Meus amados, Lucas capítulo 19, versículo 1, vamos ler, aprender a Palavra de Deus e aplicar para a nossa vida, amém? Toda mensagem, meus amados, não é apenas um ensinamento, não é apenas um aprendizado, mas é uma vivência, amém? Semana passada nós falamos sobre um personagem, quem lembra o nome do personagem? Meu Deus, que igreja abençoada, Jesus amado. Guarda muito bem, graças a Deus e aos apriscos, né? Graças a Deus e aos apriscos, quem não está no aprisco, procura porque é benção de Deus. Muito bem. Jesus, irmãos, mestre por excelência, qual é a diferença do mestre e de um professor? O professor, ele ensina a matéria, ele ensina o conteúdo, o mestre, ele ensina com a sua vida, com o seu viver. Jesus é o mestre, através da sua vida, ensinando. E vamos aprender uma coisa muito preciosa a respeito de Jesus nesta noite, capítulo 19, diz assim, versículo 1º. Quem não tem Bíblia, pode chegar perto de alguém aí, pegar emprestado, né? Ou então, se não tem, pode acompanhar no telão. Versículo 1º diz assim, E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem, chamado? E este era um chefe dos publicanos, e era? Rico. Verso 3. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um cicúmoro para ver porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos orar. Deus e Pai, a tua palavra, meu Deus, ela é viva, ela é eficaz, é como uma espada de dois gumes. Que é apta, meu Deus, para discernir os pensamentos. E é capaz, meu Deus, de fazer as divisões do corpo, da alma e do espírito, Senhor. Traz, meu Deus, o entendimento, não apenas de uma palavra escrita num papel, mas aquilo, meu Deus, que está no teu coração para a vida desta igreja, para a vida de todos que nesta noite vêm aqui com um propósito tão elevado e nobre de aprender a tua palavra, Senhor. Assim nós oramos que a nossa mente esteja aberta e pronta, meu Deus, e sedenta para receber e aprender tudo quanto o Pai tem para nós, como os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar, meus irmãos, preparando o nosso coração para receber aquilo que Deus nos tem outorgado, nos tem abençoado. E eu tenho grande sempre alegria, irmãos amados, de repartir e compartilhar daquilo que Deus nos tem concedido, graça e favor de sempre estar aprendendo. A Bíblia menciona, e somente o Evangelho de Lucas menciona esta passagem. João, Marcos e Mateus não fazem menção a respeito de Zaqueu. Zaqueu também, esse nome é uma forma diminutiva do nome Zacarias, certo? O nome de Zaqueu significa puro ou inocente. De acordo com o Clemente de Alexandria, seria ele, aquele que foi apelidado de Matias pelos apóstolos. Quem eram os publicanos? Publicanos, que o texto menciona, eram homens que eram cobradores de impostos. E por causa disto, eles eram odiados. O imposto não é como os dias de hoje, que já vem deduzido. Você põe o combustível e ali já estão deduzidos várias taxas e impostos. A compra, por exemplo, você vai fazer uma compra no mercado, alguns mercados já têm lá o valor que você está pagando de imposto. Na conta de energia elétrica, já tem lá o valor que você paga de imposto. Naquela época não era assim. Na época você tinha que desembolsar, tipo imposto de renda, tipo confins e outros, que as empresas pagam. Mas veja bem, eles eram odiados. Porque se porventura uma pessoa não pagasse, ela ia presa. Ou tomava alguma coisa à força a fim de pagar. Então era algo assim, muito forçado. E eles não gostavam, de maneira nenhuma, dos cobradores de impostos. Até porque quem cobrava os impostos era alguém, entre eles ali que vencia uma licitação do governo, que era o governo de Roma, e aí cobrava então de maneira impulsiva. Agora o que eu quero chamar a atenção, meus irmãos, dando esta explicação do que é um cobrador de imposto, ou chamado publicano, certo? E que eram odiados. Mas eu quero falar, irmãos, sobre o amor de Deus, que consiste de amar quem não merece. E a esse tema desta mensagem, eu dou o tema de em busca de um rejeitado. Em busca de um rejeitado. Por quê? Porque esse homem mencionado aqui na Bíblia, ele é um homem rejeitado. Quais são as razões por ele ser rejeitado? Por ele ser um publicano. Agora, é interessante que Jesus conquistou o coração desse homem, porque a Bíblia diz que Jesus estava passando por Jericó, Jesus estava entrando em Jericó, e ia atravessar a cidade, diz o versículo primeiro, e a Bíblia menciona que ali havia um homem rico por nome de Zaqueu, e era chefe, era o maioral, era o principal dos publicanos que haviam ali, certo? Mas é interessante que Jesus conquistou o coração desse homem. E qual é a maneira que Jesus conquistou o coração desse homem? De duas formas. Primeiro, a forma que Jesus conquistou, foi buscando ele. Meus amados, não foi por acaso que Jesus foi para Jericó. Deus não faz nada por acaso. Pode existir acaso para você. Pode haver uma coincidência para você, não para Deus. Porque Deus não trabalha nas coincidências. Deus trabalha na lógica do que Deus quer, do que Deus está planejando. Deus, irmãos, é alguém que planeja todas as coisas. Se eu disser para você que Deus tem um plano na tua vida, você pode crer. Porque Deus estabeleceu um plano, inclusive de resgate do ser humano. Há um plano da parte de Deus. Jesus não fez por acaso. Mas Jesus ali passou exatamente porque tinha um propósito, tinha um plano. E Jesus, o propósito de Jesus, irmãos, era alcançar alguém. Era alcançar não apenas uma, mas muitas e muitas pessoas. Porque Jesus não trabalha com acaso. Segunda maneira que Jesus alcança alguém, se fazendo amigo dele. Jesus se fez amigo de quem, gente? Amigo de alguém que ninguém quer ser amigo, ou ter por amigo. Porque era alguém mal falado, era alguém rejeitado, era alguém que era discriminado pelos demais. Mas a graça do Senhor Jesus, chega para ele e Jesus se faz amigo dele, dizendo, olha cara, eu vou dormir na tua casa. Você imagina alguém que seja muito importante, seja no meio artístico, de repente você vai em um show de alguém, sei lá, alguém famoso, e de repente a pessoa, cara, eu quero posar na tua casa. Aqui na minha casa, mas tem hotel de luxo, hotel bom, na minha casa é. Você não sabe o que você vai fazer. É mais ou menos alguma coisa assim, que está acontecendo com o Zaqueu. Jesus, ele faz amizade com o pecador, exatamente para mudar a vida dele. Não adianta nós queremos que as coisas mudem, se nós não irmos até ao local, ou onde existe a necessidade de haver uma mudança. E a mudança, ela virá, exatamente pela transmissão, certo? Vai ser pela transmissão de influência. E é o que Jesus está fazendo. Jesus fez amigo deles. E como é que nós podemos alcançar os nossos amigos para Jesus, ou outras pessoas, a não ser nós sendo amigos para alcançá-los, para buscar? Eu acho muito interessante aqui, meus amados, que Jesus está buscando o rejeitado, porque a crítica que tem para Zaqueu é que ele é um publicano, ele é um rejeitado. Jesus, meus amados, também ele se faz amigo de alguém sem amigos. Esse homem, no texto, ele não tem amigos. Ninguém gosta dele. A crítica que existe ali no versículo 7, que a Bíblia diz na NVI, que todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Tinha ele como pecador. Tinha ele como o pior elemento dentro de uma cidade. Alguém que não era digno de ser nem sequer cumprimentado, eles não cumprimentavam. Mas Jesus fez isso, ele buscou uma pessoa que era rejeitado por todas e que também não tinha amigos, alguém sem amigos. Por acaso, nesta noite, eu falo com alguém que não tem amigos? Porventura, nesta noite, eu posso estar falando com alguém que sinta-se rejeitado? Talvez você não é rejeitado, mas você se sente rejeitado. E a palavra de Deus veio exatamente. E eu aprendo aqui, meus amados, seis lições no texto. Seis lições eu aprendo aqui nesse texto. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeira lição que a gente vai tirar do texto da palavra de Deus, aqui em Lucas 19. Meus amados, é que Deus não busca a aparência. Deus não se impressiona pela aparência. Deus não vai se impressionar pela beleza de uma pessoa. Deus não vai se impressionar por aquilo que alguém possa demonstrar que possui, que tem, ou que pode realizar, que pode fazer. Deus não se deixa impressionar de maneira e de forma nenhuma pela aparência. Meus amados, observem bem. Zaqueu, a Bíblia menciona que ele era de pequena estatura. Se nós remetermos ao texto lá no livro de 1 Samuel, quando a Bíblia diz que o povo pede um rei, Deus dá um rei que vai impressionar o povo. Deus dá um rei bem alto, grande. O povo tinha pedido um rei. E o povo queria um rei. E Deus entregou, então, uma alta estatura digna, porte de um rei. Mas esse que tinha um porte alto, estatura de um rei e tudo mais, por fim, irmãos, ele fez coisas que desagradou a Deus. E Deus o rejeitou. E aí quem Deus convoca agora, quem Deus chama para se tornar rei de Israel, um rejeitado na família. A Bíblia diz que Gessé tinha vários filhos. E entre os filhos, quem foi escolhido era alguém que tinha uma aparência bonita, bela, elegante. O profeta Samuel estava já para derramar o óleo e consagrá-lo como rei. E Deus disse para ele o seguinte, não faça isso. Tu olhas a aparência, eu, porém, eu vejo o coração. Eu estou olhando o coração. Deus não se impressiona, meus amados, pela aparência. Tem gente que tem cara, até de santo, mas não é santo. Tem gente que está vivendo uma aparência que está tudo legal, mas Deus não se impressiona pela aparência. Deus não se leva pela aparência. O ser humano pode ser levado pela aparência, julgar pela aparência. Há pessoas que até, eles fazem de tudo para impressionar os outros, mostrando uma aparência que está tudo bem quando não está. Às vezes o casamento está totalmente quebrado, desfacelado, mas vive uma aparência que está bem. Pode até ludibriar e enganar e mostrar para os outros que está bem. Para Deus, não. Então, Deus não se impressiona por aparência. Ao povo inteiro, daquela cidade, achava o seguinte, esse homem não é digno. Mas, irmãos, Deus conhece o coração. Amém? Deus conhece o coração. E nós não devemos julgar as pessoas pela aparência, pela posição, pelo status social, ou pelos muitos diplomas que alguém possa ter. Deus não julga ninguém pela aparência. E é nesta situação que Jesus sabia aonde ele iria se hospedar. Já estava no reino espiritual, já estava no reino celestial, no reino espiritual, já estava decretado aonde Jesus ia pernoitar naquela noite. Já sabia. Deus já conhecia. Deus conhece todas as coisas. E diga até mais, você não sabia. Mas, Deus já tinha preparado para que você, nesta noite, estivesse nesse lugar. Você nunca sonhou, quem sabe, estar aqui. Mas, Deus é que te trouxe aqui. Porque Deus tem uma agenda. E nesta agenda, Deus seja louvado, você está nesta agenda de Deus. Deus trabalha de maneira certa. E Deus não se impressiona de maneira nenhuma, meus irmãos. Embora que, por exemplo, lá no Antigo Testamento, rejeitaram Davi, mas ele era a pessoa certa. Ele era a pessoa que correspondeu ao coração de Deus, à expectativa de Deus. E a missão de Jesus, meus amados, não foi vir aqui e encher uma igreja de santinhos. Não. A Bíblia diz, o texto narra no versículo 10, e Jesus disse, eu vim buscar os perdidos. Eu não vim buscar quem está salvo, quem está pronto, mas sim os perdidos. E igreja é um lugar de gente cheia de defeito. Por que nós viemos à igreja? Para aprender a palavra de Deus e consertar a nossa vida. Por que se leva um carro para fazer a geometria e o balanceamento? É para consertar. A nossa vida também. Cada culto nós somos confrontados por Deus. Cada culto nós somos realimentados para viver e buscar ao Senhor. E nisto, meus amados, que é o agradar a Deus, o que faz aquele, ele está querendo buscar Jesus. Amém? Ele está querendo buscar Jesus. Ok? Atenção, Uno Branco, ICO 2990, está na frente de uma casa. Talvez o dono, o proprietário, está querendo sair. Ele está pedindo a chave do seu carro lá, para ele dar umas bandas. Não, não. Por favor, se alguém é proprietário desse Uno, ok? ICO 2990, ok? Pessoal da recepção, obrigado aí pelo... Certo? Muito bem, Deus abençoe. Meus amados, então, Deus não busca a aparência. Deus não se pressiona pela aparência. E a missão de Jesus foi essa, buscar quem? Os perdidos, os rejeitados. Esse homem chamado Zaqueu, que a Bíblia menciona, ele superou barreiras também. Zaqueu era determinado. Ele não desistiu. Jesus foi para casa de um homem chamado Zaqueu, um homem que era determinado. A Bíblia diz, versículo 4, e correndo adiante, subiu uma figueira brava para ver porque havia de passar por ali. Ele não ficou achando, ah, não dá mesmo, então eu vou desistir. Ah, eu queria tanto ir no culto, mas não deu, perdi o ônibus. Eu não vou. É determinado. Não, eu quero, ninguém vai me segurar. Tem pessoas determinadas que estão aqui nessa noite. Quem sabe houve alguma dificuldade para você estar, você veio. Quem sabe você não tinha nem o dinheiro da passagem, foi lá catar as moedas, conseguiu e vai voltar talvez a pé, mas você é uma pessoa determinada. Como é que Deus não vai abençoar uma pessoa assim? Como é que Deus não vai surpreender a nossa vida quando nós fazemos de tudo para poder estar em contato, receber de Deus sobre a nossa vida, a nossa alma? Esse homem, ele é um determinado e nisso nós precisamos aprender essa lição com Zaqueu. A ser determinados, né, com relação às coisas de Deus. Não ser determinado no pecado. Não ser determinado para as coisas erradas. não sermos determinados para viver continuando e permanecendo nas coisas erradas. Mas sim consertando, andando e vivendo de acordo com o querer de Deus. Zaqueu superou essas barreiras. Tinha duas barreiras que impedia ele de ver Jesus. A Bíblia menciona que havia a multidão era uma barreira. A segunda barreira ele era de pequena estatura. Ele não conseguia enxergar. Ele não conseguia ver quem era Jesus. Então o que ele faz? Ele diz, a multidão me atrapalha, eu não vou mais. Não quero saber mais o negócio de ir na igreja. Parei. Não. Ah, eu sou baixinho, sou de pequena estatura, eu não consigo também. Então eu não vou, eu vou desistir. Não, irmãos, ele supera, ele encontra, ele encontra uma maneira, ele encontra uma forma para superar ir lá. Ele olha uma árvore, diz, olha, é lá. E ele vai correndo na frente, chega, sobe naquela árvore, né, certamente os galhos acham que era fácil botar os pés dele, embora sendo baixinho, e um alto subir na árvore é mais fácil. Mas ele luta, ele batalha. E é nisso que nós precisamos também aprender. Meus amados, sabemos que a graça de Deus, ela é tremenda, ela é favorável a nós, mas também nós temos que fazer da nossa parte. Nós temos que lutar, batalhar pela salvação, conforme está na palavra de Deus. ele venceu as duas barreiras que tinha, a sua pequena estatura e também a multidão. A Bíblia menciona, tinha uma mulher de fluxo durante 12 anos enferma, ela também, ela supera as barreiras, a dificuldade da multidão. Através da sua fé, ela diz, eu vou tocar nas suas vestes, se eu somente tocar, eu vou ser curada, ela foi curada, ela recebeu um milagre. Zaqueu também superou outras barreiras, barreiras internas. Talvez aquela barreira é o seguinte, Zaqueu, tu é um pecador, tu não merece. Zaqueu, tu não merece. Tu é muito carnal, tu é muito sujo, tu é muito podre. Zaqueu, tu é um viciado, tu é uma pessoa que jamais vai alcançar o favor e a graça de Deus. Mas ele venceu isso porque dizia, embora eu não possa chegar perto de Jesus, eu não possa chegar perto de Deus, mas eu vou pelo menos ter na minha vida a experiência de dizer o seguinte, eu ouvi Jesus, ele lutou. E é nisso, meus amados, que nós precisamos aprender, que nós precisamos batalhar, precisamos lutar e não entregar os pontos. Coisa mais fácil que tem é desistir, é parar. Mas esse homem, ele não desiste. Agora, eu acho precioso também que o esforço dele foi recompensado. Ele subiu numa árvore brava, diz uma tradução, outra tradução menciona que é um sicômoro, certo? E ele foi recompensado. Quando Jesus olhou para cima e chamou ele pelo nome. Porque o texto diz quando Jesus estava passando por ali, Jesus, quando, versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e ele disse, Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então, ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Meus amados, deixa eu dizer alguma coisa para vocês que Jesus percebe naqueles que o desejam. Jesus percebe, Jesus sabe a sede que cada um tem de tê-lo, de ter um contato com ele, de receber dele a sua bênção, pessoas que não querem fazer as coisas pelas suas mãos, mas que querem sim ter a bênção de Deus e querem fazer as coisas de maneira certa. Eu pergunto quais foram as dificuldades para você vir no culto? Quais foram as dificuldades que você encontrou? Quem sabe caminhou alguns quilômetros a pé para chegar aqui. Eu lembro de uma irmã que morava ali em Sapucaia, não tendo condições, condução, veículo, lá veio a pé ela e os filhinhos, caminhando de Sapucaia até aqui. E também o mesmo trajeto sabia que teria que fazer para voltar. Certo? Deus conhece, meus amados, aqueles que lutam, aqueles que batalham. Quem sabe você brigou com alguém da família que disse, você não vai no culto, e aí você disse, não, eu vou. E você veio. Talvez alguém disse a você, o que adianta ir no culto e viver, continuar vivendo desse jeito. Mas você disse, olha, não vou ficar dando ouvido para isso aí, eu quero um encontro com Deus, eu preciso de Jesus na minha vida, eu preciso de uma mudança, alguma coisa que venha mudar o quadro que eu estou vivendo, que eu estou passando. Talvez problemas físicos, uma dor terrível. Quem sabe você veio, entrou nesse culto aqui, nesta noite, entrou com uma dor terrível, mas em nome de Jesus eu creio que você vai sair daqui curado. amém? Aliviado porque o Senhor está nesse lugar. Aonde Deus está, meus irmãos, Deus opera, Deus age. Amém? Pastor, mas nem sempre Deus opera, irmãos, é problema de Deus, mas eu creio que quando nós vamos buscar de Deus, Deus é favorável, Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é eterno, enfim, são tantos atributos dados a Deus. Amém? Então nós cremos nisso. Ok? Amém? e precioso, Zaqueu, ele ouviu o Senhor Jesus dizendo para ele, hoje, me convém ir para a tua casa, hein? Que nesta noite também cada um de vocês possa ouvir Jesus dizendo, olha, hoje eu vou ir para a tua casa. Hoje algumas coisas vão entrar em ordem na tua casa. A partir de hoje vai entrar a vida na tua casa. Algumas coisas nesta noite vai entrar em ordem em nome de Jesus. porque nós viemos aqui para buscar Jesus, buscar de Deus e aí Jesus diz para nós o seguinte, olha, hoje eu vou entrar na tua casa. Hoje me convém entrar na tua casa. Segunda lição, segundo ensino, Deus não busca os legais, os bonzinhos. Deus não busca os legais, os bonzinhos. Até porque talvez os bonzinhos acham que não precisam de Deus ou se acham bonzinhos. Mas a Bíblia menciona, meus irmãos, e eu encontro na palavra de Deus, Deus buscando os rejeitados. Todos nós éramos rejeitados porque a Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão rejeitados. E foi para isto. Jesus disse, eu não vim buscar os sãos, eu não vim buscar os que não têm pecado, vim buscar os pecadores. E exatamente, irmãos, esse homem dentro da cidade, ele é um rejeitado. Se nós vamos olhar um pouco para trás a vida do profeta Moisés, Moisés era um assassino, era um fugitivo, e quem Jesus escolheu para ser um legislador? Não foi Moisés? Foi Moisés, um rejeitado. Se nós olharmos para Jacó também, um fugitivo, o seu irmão tem ódio, o irmão dele quer matá-lo, e ele tem que fugir porque o seu irmão quer matá-lo, e é um rejeitado dentro de casa. E a quem Deus abençoa? Jacó. José, entre os seus irmãos, era o rejeitado, era o desprezado entre os seus irmãos. E quem é que Deus levanta para sustentar a terra com o alimento se não o rejeitado? faz toda a diferença, meus irmãos, dentro do contexto da palavra de Deus. O próprio Davi que nós mencionamos é o improvável da família, é o que não vai dar certo, é o que não vai ter futuro nenhum. Os irmãos, sim, os irmãos serão condecorados no exército, os irmãos serão aplaudidos pelas vitórias, trazida na ação, contra a guerra, contra os filisteus. Davi, não. Mas Deus escolhe quem? O improvável. E quem Deus está escolhendo em Jericó? O improvável. Quem Deus está escolhendo em São Leopoldo? O improvável. Quem Deus escolhe na cidade de Santo Antônio da Patrulha? O improvável. Quem Deus escolhe o natural de Osório? O improvável. Deus, meus amados, não busca aqueles que são, o apóstolo Paulo diz. Mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir. Diz a palavra de Deus aqueles que são sábios. A Bíblia, meus amados, não menciona que Zaqueu era um ladrão. A Bíblia menciona que Zaqueu era o principal dos cobradores de impostos dos publicanos. Algumas vezes se ouve falar que Zaqueu era um ladrão. Não, a Bíblia não menciona, nem está dizendo que ele é ladrão. certo? E, às vezes, a atitude errada de julgamento. Fazer um julgamento de uma pessoa, o cara é ladrão, o cara é desonesto. Deixa eu dizer para vocês, irmãos, no meio político, o que se mais ouve falar é o seguinte, todo político é ladrão, mas tem gente honesta lá dentro. É raro, mas tem. Tem gente que está lá por uma causa? Tem. Tem gente que está para ganhar dinheiro? Tem. Tem gente que não pode ver uma graninha extra, um suborno ali e cai? Tem bastante, porque o coração do ser humano é corrupto. Mas tem gente honesta. Tem gari, trabalha na rua? É honesto. Tem gente que trabalha num aeroporto na limpeza? É honesto. Alguns anos atrás, um trabalhava na limpeza, encontrou um saco, foi ver que era dinheiro. Foi procurar, foi entregar, procurar quem é o dono. Tem gente honesta. Esse homem, a Bíblia não diz que ele era ladrão. A Bíblia diz que ele era um publicano. O texto não diz que ele extorquia ninguém. Mas interessante que ele diz o seguinte, quando Jesus entra na casa dele e o povo começa a se queixar, dizendo o seguinte, ele hospedou em casa um pecador. O texto utilizado aqui é pecador. Mas a Bíblia mesmo menciona que todos pecaram. Amém? Estão destituídos da glória de Deus. Diz que Isaqueu é um pecador. E quem não é pecador? Atire a primeira pedra, disse Jesus, quem não tiver pecado. E quem tem pecado é pecador. Agora, observa bem. Isaqueu não afirmou ter defraudado alguém. Ele simplesmente disse o seguinte, olha, a partir de hoje eu estou dando metade da minha fortuna, metade dos meus bens, eu estou distribuindo, eu estou dando aos pobres. É uma decisão. e ele toma aquela decisão de imediato. O texto ali, ele está na primeira pessoa do singular, certo? Ele está conjugado no presente, ele não está conjugado para o futuro, o futuro imperfeito, não, ele está julgando no presente. Estou decidindo. É agora. Eu estou dando metade dos meus bens para todos os pobres. também ele não diz o seguinte, olha, eu vou restituir o que eu roubei. A expressão que ele utiliza e ele afirmou, ele não disse que defraudou alguém. Ele disse o seguinte, se eu defraudei alguém, se extorqui alguém, versículo 8, olha senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorqui alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. E é a maneira certa da justiça. Justiça brasileira e outros países simplesmente prende a pessoa mas não devolve. E aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, se porventura eu roubei de alguém, eu vou restituir quadruplicado quatro vezes mais. E ele diz então se. Alguém está dizendo que se, e esse se significa uma probabilidade, não está dizendo assim a realidade, olha, eu roubei e eu quero devolver. Ele está dizendo, se porventura eu extorqui alguém, de alguma maneira talvez involuntária, eu quero devolver. E veja que a multidão murmurava, mas a multidão não tinha provas contra Zaqueu dele ter enriquecido de maneira ilícita. Até porque quando ele diz o seguinte, olha, se eu extorqui alguém, eu vou devolver quadruplicadamente, ninguém, ninguém, chegou a dizer, olha, eu quero a minha parte, então, ninguém se queixou. Porque a riqueza que ele tinha era uma riqueza lícita. Da onde? Gente, para ser um principal dos publicanos, tinha que ser alguém rico. É como um leilão, por exemplo, que é feito de uma concessão, certo? Para cobrar impostos. Esse leilão, o governo romano abria um pregão, certo? Para quem quisesse e a maior oferta, quem desse a maior oferta, o maior leilão, tinha o direito de cobrar, então, daquela nação ou daquela cidade, tinha o direito de fazer a cobrança dos impostos. Então, ele fazia, poderia realmente estar fazendo de maneira certa, justo aquilo que era. E ele era rico. Porque jamais um pobre, jamais uma pessoa que não tivesse ou tivesse endividada, poderia ter recursos e condições de comprar esse direito, explorar esse direito de cobrar impostos. Então, a pessoa vencia, por exemplo, o leilão de 5 milhões ou 10 milhões e entregava no cash para o governo, depositava para o governo, então, ele tinha um título de que ele poderia cobrar de todos os cidadãos que entrassem ali em Jericó, na entrada da cidade, certo? E havia vários impostos na época por circulação de mercadoria, chegava uma carroça cheia de melancia e chegava, então, a cobrança da transição de passar por alguma determinada estrada, eles calculavam o seguinte, olha, tem aqui uma 50 melancia, 50 reais. O que faziam os que extorquiam? Os que extorquiam diziam o seguinte, não, tem bastante melancia, tem muito, dá 100, cobrava mais do que era o justo, daquilo que era permitido pela lei da época. Outra coisa também que ele faz, Zaqueu está fazendo, ele está fazendo uma doação voluntária. Quando ele diz o seguinte, vou dar a metade dos meus bens, ele está fazendo de alguma maneira voluntária, não como o jovem rico, por exemplo, que Jesus disse, se tu queres herdar a salvação, vende tudo o que tens, dá aos pobres e me segue. Conforme está em Mateus, capítulo 19, versículo 16 ao 21, que fala desse moço, que era um moço bom, um moço legal, mas que não quis abrir mão dos seus bens. Jesus não pediu para ele vender os seus bens, mas de maneira voluntária. Meus amados, os publicanos, eles não precisavam roubar para enriquecer. A própria posição deles ter vencido esse leilão e ter pago adiantado para o governo romano, já revela que eles eram ricos. E aí eles exploravam durante cinco anos de acordo com a melhor proposta. Outra coisa que eu aprendo no texto aqui, que é somente a título de curiosidade, ele era um judeu. Por que ele era judeu? Ele conhecia a lei. Quando ele diz o seguinte, se eu defraudei alguém, eu vou retribuir quadruplicado ou quatro vezes mais, porque lá em Êxodo, capítulo 22, versículo 1, o texto diz o seguinte, se alguém furtar o boi ou ovelha e o degolar ou vender por um boi, pagará cinco boi e pela ovelha pagará quatro ovelhas. Paga quatro vezes mais. Era lei. E ele conhecia a lei. Ele sabia a lei. Mas ele encontrou obstáculos para ir ao encontro de Jesus. E Jesus veio, irmãos, exatamente para buscar o quê? O rejeitado. Uma pessoa que era excluída pelos outros. Outra coisa que nós aprendemos aqui do texto, o ensino, que Deus busca os cem amigos. Versículo 7, diz assim, todo o povo viu isto e comentou, começou a se queixar. Ele se hospedou em casa de um pecador. Meus amados, Deus busca os cem amigos. Jesus se fez amigo de um homem sem amigos. A realidade, Zaqueu não tinha nenhum amigo. ninguém queria ser amigo de alguém que todos consideravam como pecador. E Jesus, então, se fez amigo de alguém que não tem amigo, convidando a si mesmo para ir na casa dele. Certamente, que Zaqueu não ia convidar Jesus. Ô, Jesus, vai para a minha casa, porque ele sabe, Jesus não vai na minha casa. Ninguém vai na minha casa. Por que Jesus vai na minha casa? Se ninguém se importa comigo, por que um homem tão certo, tão justo, tão correto, vai se importar com a minha vida? E aí, meus amados, que entra o amor e a graça de Deus, porque ele se importa por pessoas e com pessoas que ninguém se importa. Só Deus que valoriza alguém que não tem valor para os outros. Nisso, enquanto a graça, meus amados, e o amor e a bondade de Deus. E aqui, Jesus, o texto vai nos ensinar Deus buscando pessoas sem amigos. Pessoas que perderam amigos, amigos que abandonaram. Semana passada, nós vimos sobre Paulo, todos abandonaram, um foi para um lado, outro foi para outro, e Paulo ficou sozinho, mas ele disse, mas Deus me amparou. Deus jamais deixa alguém sem amigo, porque Jesus é o amigo fiel e é o amigo verdadeiro. Amém? Quarto ensino que eu tiro desse texto também, é que Jesus se autoconvidou para ir à casa de Ezaquiel. Observa bem, meus irmãos, que não foi Ezaquiel que convidou, mas o próprio Senhor Jesus se autoconvidou para ir à casa de Ezaquiel. Muito provável que nunca, nunca, Ezaquiel convidaria para ir à sua casa. Como nós encontramos Mateus capítulo 8, versículo 8, sobre um centurião, uma grande autoridade em Israel, uma autoridade militar, que ele, quando ele manda, ele pede, ele roga que Jesus cure o seu servo, e Jesus está para entrar na casa, ele manda um recado e diz, não, por favor, não vem na minha casa, porque eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Mas diz uma palavra só, e o meu servo, o meu empregado, vai ser curado. Esse homem, esse centurião, ele não se achava digno de que Jesus entrasse na casa. Mas interessante que eu acredito que Ezaquiel jamais também sentiria-se digno que Jesus entrasse na casa dele. Mas nisso, meus amados, é tão precioso, porque é Jesus que se fez o convite para entrar. Eu creio que a cada dia ele está fazendo o autoconvite, eu quero mais da tua vida, eu quero entrar na tua vida, eu quero entrar no teu coração, eu quero entrar na tua alma, eu quero entrar no teu ser, eu quero viver completamente na tua vida. É um convite que ele faz. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e me bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Jesus está se convidando para entrar na porta. Jesus se faz, ele mesmo faz o convite para ser hospedado na nossa vida. Meus amados, a cruz é esse sinal do convite dele, o convite do amor de Deus. Esse convite, ele teve dois efeitos, um efeito que foi sobre Ezaquiel, Ezaquiel ficou muito feliz, Ezaquiel ficou muito contente, Ezaquiel ficou muito alegre, Ezaquiel irradiou de tanta alegria que não se importou mais com os bens, com as coisas que tinha, e resolve repartir com os pobres, mas teve um outro efeito, um efeito desagradável sobre o povo, que o povo ficou ali a se queixar, a murmurar, dizendo, ele se hospedou na casa de um pecador. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Como o povo se queixa, meus amados? Maiormente daquilo que Deus está fazendo. Às vezes Deus está fazendo coisas que o povo não entende. Mas quem está tendo um grande relacionamento com Deus, está buscando intimidade com Deus, só essa pessoa e Deus é que sabe. O povo de Jericó, meus amados, era um povo assim, que tinha muitos habitantes ali, que eram sacerdotes, homens da lei, homens que vestiam uma veste sacerdotal, uma roupa sacerdotal, que eram homens que cuidavam das coisas espirituais de Israel. Eles moravam em Jericó. Jericó era a cidade dos sacerdotes. Olha, Jesus não deveria ir para a casa de um sacerdote? Jesus não deveria ir para a casa de um religioso? Mas ele escolhe aonde? A casa de quem? De um miserável, de um pecador. Ele não está fazendo uma seleção pelo conhecimento, entendimento bíblico. Ele não está procurando a mente de um grande conhecedor da Bíblia, que quem sabe vive a falar da lei, mencionar da lei, mas ele vai a alguém que se acha indigno, que não se acha digno de que venha alguém tão importante como Jesus. Ele se acha miserável. Ele se acha um grande pecador. Até interessante que Jesus vai falar a respeito de dois que entram no templo para orar, e menciona um publicano que batia no peito e dizia tem de misericórdia de mim, pobre pecador. Mas havia um outro, um fariseu, um grande zeloso da lei que eram os fariseus e começava a agradecer Deus, obrigado, porque eu não sou pecador que nem este. Obrigado, meu Deus, porque eu jejuo duas vezes por semana. Obrigado, meu Deus, porque eu sou um ganhador de almas, porque eu prego para muitas pessoas, porque eu faço, porque eu aconteço e porque eu ocupo o meu tempo com as coisas sagradas. Não, irmãos. A Bíblia diz que um saiu dali confortado diante de Deus, com paz no coração, porque foi perdoado e o outro não. Um se vangloriava diante de Deus e o outro se humilhava. E são exatamente essas atitudes que Jesus está encontrando, certo? E é exatamente para uma casa de uma pessoa que seria considerado alguém sem remerecer o favor de Deus. E o quinto ensino que eu tiro daqui, ele fala muito conosco a respeito de nós, porque é o que Deus espera, é o que Deus aguarda, é o que Deus quer. Mudanças. Exatamente o que aconteceu na vida de Ezaquiel. Muitas pessoas, meus amados, creem que Jesus morreu numa cruz pelos pecados. Amém? Cremos ou não cremos? Nós cremos que Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados. Amém? Nós acreditamos que Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados. Amém? Muita gente que crê, mas não muda de vida. Tem muita gente que sabe, mas não houve uma mudança de vida. Continua mentindo, continua adulterando, continua fornicando, continua sendo desonesto, continua com ódio no coração, muito ódio no coração, não consegue comer uma comida que come já com ódio, pensando, com raiva, criticando. Meu Jesus amado, e como tem gente que critica, meus irmãos? como tem gente que critica. Crente, então, como gosta da prática de crítica. E peço, amados, a vocês, não sejamos críticos, nem de igreja A, nem de igreja B, nem de pregador A ou C. nós temos que criticar a nós mesmos, nós temos que olhar para nós mesmos, e encontrar a miséria, não como os fariseus encontravam nos outros a miséria, mas em si. Este homem, encontrou a graça de Deus e Jesus quis ir para a casa dele, porque ele se considerava um indigno. Meus amados, tem tantas igrejas em São Leopoldo, cada uma tem uma peculiaridade diferente da outra. Tem igreja que é conservadora em usos e costumes, mas estão buscando a Deus e amam a Deus. Tem igrejas, meus amados, que são históricas, mas por causa do missionário que foi enviado para cá, é que nós alcançamos e fomos alcançados pela misericórdia e graça de Deus, porque alguém anunciou o Evangelho, as boas novas. Somos gratos a Deus, por cada um. E o apóstolo Paulo mesmo diz, importa que se Cristo é pregado, seja por fama, seja por glória, ou que seja até mesmo por motivos financeiros, que alguém o pregue, mas é importante que Jesus seja pregado, que seja anunciado o Evangelho, as boas novas. E é nisso, meus amados, que nós precisamos, o que Deus deseja, é mudança na nossa vida. que a nossa vida seja mudada pela presença de Deus. De que adianta eu dizer, eu sinto muito a presença de Deus na minha vida, mas essa presença de Deus que eu sinto tão forte na minha vida, ela não mudou, não alterou nada. O que mudou, neste homem, foi tudo. Porque este homem, ele disse, olha, hoje eu resolvo a me desapegar de todos os meus bens materiais, a metade eu estou dando para os pobres, que certamente a metade ele tinha que manter os seus funcionários, tinha toda uma estrutura para continuar. Meus amados, a Bíblia, o que o texto vai nos ensinar é que há mudanças e houve uma alegria no coração do Senhor Jesus, porque Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Outro ensino que eu encontro aqui, no texto sagrado, meus amados, que fala a respeito da salvação de Ezaquiel, ele evidenciou pela sua mudança. Jesus, meus amados, se convidou para ir na casa dele, mas foi a atitude de Ezaquiel que revelou nos lábios do Senhor Jesus sobre a salvação no seu coração. observa bem, a salvação que foi dada pelo Senhor, mas a atitude de Ezaquiel que revelou nos lábios do próprio Senhor Jesus a salvação no coração dele, através de uma decisão que ele tomou. Meus amados, observe bem sobre quando o texto diz, hoje houve salvação nesta casa, não está falando apenas de Ezaquiel, mas toda a sua família que é alcançada através de um líder, através do sacerdote do lar, do exemplo dele, e mostra, meus amados, o fruto da misericórdia de Jesus. É interessante porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz, Jesus não tinha ainda sido o sacrifício vivo de Deus, mas o próprio Senhor Jesus está dizendo para ele o seguinte, hoje, houve o quê? salvação nesta casa. Um coração, meus irmãos, que já se voltou para o Senhor Jesus. Antes de Jesus ter morrido na cruz, o coração de Ezaquiel já era de Jesus. Jesus, meus amados, embora aqui mostre também que consistiu no arrependimento, na mudança de vida, os ninivitas, por exemplo, Jesus fala sobre os ninivitas no dia do julgamento que se levantará contra esta nação. Os ninivitas se converteram através do seu arrependimento. Meus amados, por que o filho do homem veio? Por que Jesus veio? Jesus veio salvar o que se havia perdido. Ezaquiel não tinha problemas com a sua saúde, subiu rapidamente, desceu muito rápido daquela figueira, ele não tinha problema de saúde. Estava alguém bem com a sua saúde. Ezaquiel não tinha problema financeiro. Ele era um homem rico. Ezaquiel não tinha problema com dívidas. Ele era um homem rico, era um homem de posses. Era um homem que pode se dizer por uma análise, esse cara é bem de vida, o cara é legal, o cara é feliz, o cara está top. Porque tem saúde, tem dinheiro. O que esse cara quer mais da vida? Ele só pode ser feliz. mas esse homem Ezaquiel, ele tinha necessidade. Como talvez cada um de nós aqui temos uma necessidade. Diferente uma das outras. Mas tem um filósofo alemão, Arthur Schopenhauer. é falar aqui, falar em filósofo, nós temos dois aqui na igreja, dois universitários cursando filosofia, o Luiz Fernando e o Jean. Não sei o que deu na telha deles, mas é Deus agindo, amém? Até matemática, irmãos, gostar de matemática, não é? Chago, está aqui, não é? Graças a Deus pelos nossos universitários. Falar nisso, irmãos, o Jean vem procurar um projeto de fazer um trabalho com universitários aqui na Unicinos, amém? Muito top, muito décimo, está orando por isso aí, certo? Trabalhar com universitários, que tem muita coisa dentro da universidade, irmãos, que às vezes vai enfraquecendo as bases. Então que estejamos orando para que Deus abençoe grandemente, né? Os nossos moços aqui da igreja, nossa moçada que está desejosa de fazer um trabalho muito precioso ali de unir os universitários. Ok? Mas Schopenhauer, ele escreveu o seguinte, observando o cotidiano comum do homem, diz que a vida é um pêndulo que oscila entre o sofrimento e o tédio. Sofremos enquanto não conseguimos o que desejamos. E quando conseguimos o que desejamos, sentimos o tédio. É então que elegemos um novo objeto de desejo para novamente oscilarmos entre o sofrimento e o tédio numa infinita alternância. Nunca satisfeito, nunca contente. e nisso eu vejo a vida de Ezaquiel. Ele vivia numa alternância. Ele vivia num pêndulo entre o pesar e o fastio da sua vida e da sua alma. Quantas pessoas também são assim? Tem tudo para ser feliz e não são. Querem algo mais na sua vida e descobrem que esse algo mais não o torna feliz. Alguns pensam o seguinte, olha, quando eu me casar eu vou ser realmente feliz. Eu preciso casar, eu preciso casar, depois de casar eu vou ser muito feliz. Aí casa. E aí vem alguns problemas, algumas lutinhas no casamento e diz, olha, eu não sou feliz tendo casado. Depende, quem sabe é a presença de um filho. Planeja, agora vem um filho para dar harmonia no lar, uma harmonia na família e vem um filho e aí descobre que o filho é uma alegria e dá muita alegria mesmo. Filhos, eu tenho três preciosos e amados filhos, dão alegria. Mas, mesmo assim, meus irmãos, a alma do ser humano não é alegre por ter filhos. Então, quem sabe é um curso, quem sabe é uma formação, quem sabe é um diploma. Aí agora consegue, luta, luta, batalha, tem um diploma e descobre que aquele diploma não o tornou feliz e continua ainda vazio. Quem sabe, então, é dinheiro, é dinheiro e troca de emprego e muda de emprego para conseguir um emprego melhor e aí consegue um emprego melhor e diz, bom, agora eu vou ser feliz, então, agora eu tenho um emprego melhor, agora eu vou ganhar melhor e aí descobre que não é feliz, mesmo tendo um bom emprego, um bom salário. Quem sabe é o seguinte, é trabalhar por conta e aí começa a trabalhar por conta, então, trabalhar autônomo e aí descobre, agora eu vou ser feliz, agora eu sou livre, eu não tenho patrão e mesmo trabalhando assim, descobre que também não é e não tem felicidade. Zaqueu, meus irmãos, era um homem rico, mas não era feliz. Ele estava procurando, estava desejando ser feliz. E eu quero encerrar esta mensagem dizendo, meus irmãos, que alegria e felicidade vem de um lugar só, só vem de Jesus. Só vem de paz no coração. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, a alegria veio no coração dele. E ele se desprende de algumas coisas que o amarravam. Ele se solta daquelas cadeias e aí ele diz o seguinte, olha, hoje eu estou me desprendendo dessas coisas, que eu não preciso mais delas. Eu preciso é de Jesus. E se alguma coisa eu roubei alguém, eu defraudei alguém, eu também estou restituindo. Só vim aqui me falar. Gente, esse homem teve uma mudança. E aí Jesus diz para ele o seguinte, hoje houve salvação nesta casa. O que Jesus quer? Que haja salvação na nossa vida. Quando, meus amados, nós temos a salvação, que é providência de Deus para nós, realmente temos alegria e salvação. Muitas pessoas, mesmo, estando dentro da igreja, podem não ser felizes, porque não tem salvação. Gente, salvação é paz, é paz com Deus. E paz com Deus só temos através de Jesus. Não é somente o estar na igreja, é o importante, sim, é necessário estarmos na igreja, porque é onde nós vamos escutar valores celestiais e que vai confrontar os nossos pecados, os nossos erros, é na igreja, é ouvindo a palavra de Deus, é escutando a palavra de Deus, é através do discipulado, da orientação, da instrução, que nós vamos ser orientados e vamos ser construídos. Mas a alegria e a paz, meus irmãos, só entra quando Jesus entra verdadeiramente na nossa casa. Às vezes, Jesus não está mais na casa, não. A gente pensa que Jesus está lá dentro, Jesus já foi embora há muito tempo. Jesus não está na casa por eu dizer, Jesus está na minha casa. Jesus não está na minha casa por eu colocar uma foto de Jesus na minha casa. Jesus não está na minha casa por eu colocar ali uma cruz, um crucifixo na minha casa. Jesus está aqui. Jesus não se materializa. Ele é vivo. E quando Ele está, a gente sabe e sente que alguma coisa aconteceu, alguma coisa mudou, houve alguma mudança. A presença de Jesus dentro de uma casa, ela é revelada por mudanças que começam a acontecer. Se não houve mudança, então podemos dizer, Jesus não está aqui. Mas aonde Jesus entrava, meus irmãos, mudanças aconteciam. A Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Pedro, lá estava a sogra de Pedro doente. Jesus chegou lá, tocou nela e ela ficou curada. Mudança. O mal foi embora. A paz entrou naquele lugar, a preocupação foi embora. E aquela certeza, aquela convicção, aquela confiança que eu tenho que Jesus estando comigo, o mal vai embora. Se Jesus estiver no meu barco e ele estiver soçobando de um lado para o outro, sendo jogado pelas ondas, mas ele está no meu barco, eu dizer, Jesus, me socorre, me ajuda, e ele se levanta na hora, a tempestade vai embora, o mar se acalma, o vento se aquieta, porque a presença dele é que faz a diferença. O que precisa na vida de uma pessoa? A presença de Jesus. Quando a presença de Jesus não está, meus irmãos, eu tenho que acalentar com pecados, com prazeres, e em busca de coisas aqui para tentar, de alguma maneira, amenizar a ausência dele. E eu quero encerrar dizendo para você, leve Jesus para a sua casa. Amém? Leve Jesus para a sua casa. Jesus quer entrar na tua casa, Jesus quer, como diz aquele hino do Regis da Nésia, mexe com a minha estrutura. Quando Jesus entra na nossa casa, ele mexe com a nossa estrutura mesmo. Não vai ficar do mesmo jeito. Não fica da mesma forma. Porque ele vem exatamente para mudar. Amém? E ele é salvação. É em Cristo Jesus a salvação. E nele nós conseguimos. E nele nós triunfamos. E nele é que nós vencemos em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Eu quero orar nesta noite. Dizendo que o interesse de Jesus não era Jericó, mas era uma casa que tinha Jericó. Uma casa rejeitada. Uma casa que não tinha alegria. Uma casa que não tinha paz. Uma casa transtornada. Uma casa que faltava muita coisa ali. E quando Jesus entrou naquela casa, entrou tudo. Entrou a salvação. Entrou o céu dentro daquela casa. Jesus quer entrar na tua casa. Jesus entrou e se convidou para entrar na casa dele. Na residência dele. mas a atitude dele de Zaqueu convidou Jesus para entrar no coração dele. Muito mais do que numa casa física e estrutural. Mas teve a oportunidade de entrar no coração de Zaqueu. Jesus não precisava de uma casa exatamente para dormir. Porque Jesus estava acostumado a dormir no relento com seus discípulos de passar a noite no monte orando e falando com o Pai. Ele não precisava de uma casa. Ele precisava de uma vida. Ele precisava de alguém que gerasse o propósito dele ter vindo ao mundo. Jesus não precisava ter vindo ao mundo físico, biológico, geográfico. o foco de Jesus não era Jerusalém nem um monte de Calvário. Mas era o teu coração, a tua vida, a tua alma, relacionamento contigo. E é nisso que Deus deseja, relacionamento. Quando alguém vai na casa de alguém, é relacionamento. Esse é o foco. Paulo, por exemplo, quando escreve a respeito de algumas pessoas que eram divisoras e tudo mais e problemáticas, Paulo escreve com os tais nem com mais, nem entrem na casa daquelas pessoas. Paulo estava dizendo cuidado com relacionamento. E o que Deus quer na nossa vida, gente, é o relacionamento. Eu gostaria de orar nesta noite. Que a nossa oração seja ao Senhor Jesus dizendo, Jesus, eu quero relacionamento contigo. Eu preciso enriquecer e fortalecer o meu relacionamento contigo. Quem sabe você é um zaqueu também. Quem sabe você não tem admiração das pessoas. Quem sabe você tem tudo para ser feliz, mas ainda não é. Mas eu te convido nesta noite, deixa ele entrar na tua casa, porque é ele que não faz acepção de pessoas e disse para zaqueu, hoje me convém, entrar na tua casa. Jesus procurou alguém que realmente precisava. E Jesus está à procura de pessoas que no seu coração aponte isso, eu preciso, eu quero, eu necessito. Jesus não estava procurando religiosos, ele estava procurando pessoas que estavam dispostas a recebê-lo e ter e dar a ele importância. a importância que ele veio com o seu propósito, a sua missão. Que o Espírito Santo, que Deus, que o Senhor Jesus se revele mais e mais a tua vida e venha ter mais intimidade contigo. Posar na casa é muito mais do que dar somente um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, mas é o seguinte, eu me importo contigo, eu me importo com a tua vida. Você é desprezado pelos outros, você é desconsiderado por causa de alguns fatores que já aconteceu no teu passado, algumas pessoas marcam você pelo teu passado, algumas pessoas rotulam você, mas Jesus não está dando importância para isso. Ele morreu na cruz para nos dar vida e mostrar que ele nos ama, apesar das nossas falhas do que os outros falam e dizem. Eu gostaria de orar nesta noite e oferecer a você o convite nesta noite de tomar uma decisão também. Decisão de dizer, Jesus, hoje eu tomo uma decisão e Zaqueu tomou uma decisão e aqui foi o ponto culminante da mensagem. Ele tomou uma decisão, hoje eu decido, hoje. Não é, eu vou deixar para amanhã, quem sabe, ele foi imediato, ele não ficou pensando duas vezes, ele disse, hoje eu decido, eu não estou mais apegado às coisas aqui, eu quero Jesus mesmo, eu te quero na minha vida, eu te quero agora, não só na minha casa, eu quero aqui todo o meu ser, em toda a minha vida, em toda a minha alma. E ele se entregou, e ele fez a sua entrega, porque ele queria mais de Jesus na sua vida. Eu gostaria de nesta noite fazer um convite para você, você dizer para Jesus, Jesus, eu não vou te convidar para entrar lá na minha casa, na rua tal, no bairro tal, mas eu quero te convidar para entrar no meu coração, na minha vida, que tu venhas transformar tudo na minha vida, venha ser o meu dono, venha ser o meu senhor, a partir de hoje eu tomo uma decisão, eu é que estou te convidando, porque eu preciso de ti, hoje eu quero entregar a minha vida para ti, quero entregar meu coração para ti, eu quero entregar o meu caminho para ti, hoje eu tomo uma decisão, a partir de hoje eu quero viver, viver realmente para ti e por ti, é a minha decisão hoje, mesmo que eu perca os amigos, mesmo que eu perca tantas pessoas que gostam de mim, mas hoje eu estou tomando uma decisão por Jesus, hoje eu quero me converter, hoje eu quero me arrepender dos meus erros, eu quero me voltar totalmente para ti, eu quero fazer um convite para você que hoje quero entregar a tua vida para Jesus, eu gostaria que você levantasse a sua mão porque eu quero orar para você que nessa noite faça essa decisão de que eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu encontro uma pessoa que já levantando a sua mão dizendo eu quero, eu quero isso nessa noite, eu quero isso para a minha vida hoje, em nome de Jesus, mas alguém quer fazer essa decisão hoje, entregar-se ao Senhor Jesus entregar a sua vida, entregar o seu coração, entregar os seus passos a Ele, em nome de Jesus, Jesus, hoje eu estou entregando minha vida para ti, quero orar em nome de Jesus, quero orar por você, bem, graças a Deus, mais outras pessoas estão levantando a mão, eu quero dar um aplauso ao Senhor Jesus, amém,